Pessoal, vamos falar sobre a entrevista do Bolsonaro, ou a sabatina do Bolsonaro, no Jornal Nacional, que o resultado foi ótimo para o Bolsonaro, apesar das tentativas dos apresentadores de atrapalhar. Não com pergunta dura. Pergunta dura tem que perguntar duro mesmo. O problema foi o William Bonnes fazendo discurso para gastar o tempo. Mas vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Pena Virilha, Gordelicioso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, e vocês sabem, eu tenho falado pouco sobre política aqui no YouTube, justamente porque, olha o que está acontecendo aí. Hoje teve uma busca com o pessoal, os empresários, que supostamente fizeram um monte de coisa. A gente vai falar sobre isso em um outro vídeo aqui no canal. Então eu estou procurando fazer a maior parte das notícias de política lá no Rumble. Eu faço um giro pela política, que eu cubro todas as notícias do dia de política, pesquisa e coisa e tal. Aí hoje tem a pedido de impugnação do Bolsonaro, que o Xandão deu sete dias para o Bolsonaro responder. Tem a pesquisa nova da FSB. Tem um monte de novidade lá. Um truquezinho que a imprensa vem usando para desacreditar Bolsonaro, que está ficando cada vez mais claro. Então não deixa de ver o giro pela política lá no Rumble. O link está aqui na descrição. Está cada vez mais acima aqui no Rumble. Olha só. A gente está aqui nos principais vídeos aqui do Rumble. Olha só. Estamos em terceiro lugar com a entrevista ontem que eu fiz, que eu vou falar sobre ela agora. E em sexto lugar, o giro pela política de ontem com o problema das contas do Lula e coisa e tal. Então o link para esse vídeo está na descrição aqui desse vídeo aqui no YouTube. E vai estar no primeiro comentário também. Não deixe de ir lá e não deixe de clicar no maisinho lá, que é o like do Rumble, que me ajuda a subir nessa coisa aqui, nesse leaderboard aqui. Enfim, vamos ao nosso top. O Bolsonaro ontem fez a entrevista dele no Jornal Nacional, a Sabatina, e nós acompanhamos ao vivo. Então muita gente chegou a dar 14 mil pessoas ao vivo assistindo a nossa live lá no Rumble. Muita gente mesmo. Muito legal. E, bom, o que a gente achou da entrevista? Eu achei muito legal, muito bacana. O Bolsonaro saiu muito bem, na minha opinião. Ao contrário do que a gente vai ver aqui. A gente vai ver muitos jornalistas da esquerda dizendo que Bolsonaro... É, até que ele não foi mal e coisa e tal. Não ganhou ninguém, mas não perdeu ninguém também. E coisa e tal. Não, o Bolsonaro foi bem. Esse pessoal está se mordendo por dentro para falar isso. O Bolsonaro foi muito bem nessa entrevista. O que eu achei da entrevista? Uma coisa que ficou claro para todo mundo, inclusive para o pessoal da oposição, é que o William Bonner ficou enrolando nas perguntas. Por quê? Porque eles sabem que Bolsonaro fala bem. Ele já tem experiência de 2018. Fica claro para a gente agora que aquela jogadinha de obrigar a fazer a entrevista na Rede Globo... Eles não queriam entrevistar Bolsonaro. Eles sabem que Bolsonaro se sai bem nesse tipo de situação. Então eles tentaram falar o máximo para comer o tempo, para dar menos tempo do Bolsonaro falar. Interrompiam ele o tempo todo. Bolsonaro até brincou aqui que foi uma enorme insatisfação participar do pronunciamento do William Bonner. Ou seja, de fato o William Bonner falou, 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 falou... Falou 110 palavras na primeira pergunta. A gente comparando com a declaração de Abraham Lincoln, que tinha 200 palavras. Ou seja, o Bonner falou mais da metade da declaração lá do Abraham Lincoln, só na primeira pergunta dele, para tirar tempo do Bolsonaro. E no final das contas a pergunta... Ele já vai montando aquela narrativa toda da Globo na pergunta, de forma que Bolsonaro fica só para justificar. Mas e aí? Como é que você vê isso daí? Coisa e tal. Enfim. Mas fora essas coisas, mesmo nessa situação, Bolsonaro se saiu muito bem, respondeu firme a todas as perguntas. Não se meteu em confusão, que era o que eu temia, que ele tropeçasse o negócio das urnas, insistisse muito no negócio das urnas. Não, ele se saiu bem e falou, olha só, se for eleição limpa, não vai ter problema, não vai assumir quem ganhar e coisa e tal. Perfeito, excelente. Veja, o Bolsonaro tem que fazer esse tipo de coisa, esse tipo de intervenção, focado no pessoal de centro, no pessoal que não gosta dele. Ele não pode fazer esse tipo de entrevista pensando no bolsonarista. No bolsonarista ele já tem um voto, já vai votar no Bolsonaro. Então ele tem que fazer mesmo essa coisa de, não, olha só, quem ganhar, eleição limpa, a gente vai ter, quem ganhar vai levar a coisa, né? Teve até uma pergunta que o William Bonner fez, que eu achei injusta pra caramba. Ah, então a gente já sabe que a eleição vai ser limpa, então você já disse que quem ganhar... Não, aí ele falou, não, peraí, não tem como saber, pô. Como é que você vai saber que a eleição vai ser limpa? A eleição não aconteceu ainda, o que pode acontecer nesse meio tempo entre agora e a eleição? Tem um monte de coisa que pode acontecer. A gente não sabe ainda, se a eleição for limpa, vai ganhar, quem ganhar leva, não tem essa não. Enfim, uma injustiça danada do pessoal com o Bolsonaro, né? Enfim, e teve várias perguntas aqui, a gente vai falar sobre alguns pontos dessas perguntas, mas eu acho que de forma geral o importante é isso. O cara manteve a calma, respondeu firme em várias situações, respondeu na parte da pandemia, respondeu na parte do meio ambiente, algo que o pessoal se saiu muito bem na hora do trator, aliás, teve uma coisa que eu achei ótima também, ele se saiu muito bem também na hora do STF, o William Bonner falou que ele insultou ministros do STF. E aí o Bolsonaro falou, não, eu nunca insultei ministros do STF. Aí o William Bonner falou, não, mas você chamou o Alexandre de Moraes de canalha. Isso é um xingamento, né? É um xingamento meio leve, né? Vamos combinar, né? É uma parte do pessoal, eu não considero esse xingamento não, mas enfim. Chamou o Alexandre de Moraes de canalha. Eu falei, não, eu chamei o Alexandre de Moraes. Você falou, ministros. Ministros, eu não fiz isso com ministros. E aí o William Bonner, vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa e coisa e tal. É típico dos caras. Conseguiu dar um troco no William Bonner na hora ali, né? Outra coisa foi com a questão do trator lá, que eles queriam. Caramba, olha que absurdo isso. Eles queriam que o fiscal do Ibama possa atacar fogo em equipamento que está fazendo extração irregular, mesmo que possa tirar o equipamento, quando a lei diz que se o equipamento puder ser tirado, ele deve ser tirado. Só é pra atacar fogo, só é pra destruir, se o equipamento não puder ser tirado da região. E aí o pessoal insiste, não, mas qual a lógica de impedir o fiscal do Ibama de botar fogo na equipamento? Caramba, é a lei, cara. Já é um absurdo o governo ter o direito de ir lá e sacar o seu equipamento, tirar um equipamento seu lá. Você acha que o fiscal do Ibama não comete excessos? É lógico que comete. É por isso que a lei tem lá um limite razoável pra você fazer a coisa, né? Então, vai ser discutido na justiça, vai ter que o juiz depois dar uma olhada, ver se está tudo certo. Se o fiscal pode tacar fogo na coisa, olha só que coisa. Ele destrói a propriedade e depois nem adianta criticar na justiça, porque como é que vai desfazer a queimada do trator ou do equipamento que for, né? E daí tentaram emparedar ele ali também, falando, não, mas você não acha que seria melhor? Não, estou seguindo a lei, estou fazendo pela lei. Outra excelente que ele se saiu foi a do Centrão, quando o pessoal falou que, não, mas o senhor falou que era contra o Centrão, e agora o senhor está governando com o Centrão. Ele falou, ué, você está querendo que eu seja autoritário? O Centrão foi eleito pelo povo, o povo botou o Centrão lá, os votos do povo colocaram o Centrão. O Centrão é a maioria do Congresso, eu tenho que governar com eles. É, democracia funciona assim, caralho, nessa hora, não sabia nem o que falar depois. Eu fico até vendo estrelinhas, assim, olhando, passando por alto, assim. Muito engraçado mesmo, né? Outro, assim, teve panelaço, aliás, aqui no meu prédio teve também, são sempre os três vizinhos meus que batem panela aqui, já estou acostumado, sempre os mesmos três. Aliás, se você é meu vizinho e está me assistindo aqui, não fique preocupado, não tenho nada contra você, acho perfeitamente direito de todo mundo se expressar politicamente, inclusive eu bati panela para a Dilma também, então acho justíssimo quem bate panela para o Bolsonaro, mas são sempre os três vizinhos, nunca muda, o pessoal do PT não consegue crescer de jeito nenhum, é impressionante, né? Inclusive no vídeo meu, aqui no iniciozinho, acho que dá para ouvir umas panelas, bem no iniciozinho do vídeo, justamente da galera, dos vizinhos aqui batendo panela, né? Bom, aí há outro truquezinho do Bolsonaro, que já é a décima vez que ele usa isso, e dá certo todas as vezes que ele usa esse truque, é impressionante. Ele fez lá a cola com palavras que ele não usou em momento algum, ele não falou em momento algum de Nicarágua, de Argentina, de Colômbia, nem do Dario Nasser, né? Muito mais do Dario Nasser, que é o doleiro das organizações Globo, né? O suposto doleiro das organizações Globo, e daí ele fez ali coisa e tal, ele sabe que vai captar aquilo ali, em algum momento vai aparecer a mão dele, ele não precisa nem fazer força para aparecer a mão, uma hora aparece, e daí todo mundo fala da cola do Bolsonaro, né? E aí a Anitta caiu nessa, Anitta, olha só, botou a mão lá, tá vendo, o Bolsonaro precisa de colinha para ir no debate, coisa e tal, se achando muito superior. E aí, cara, olha só, é o que eu falo, esse truque do Bolsonaro é ótimo, porque isso também dá uma identificação com o povão. Você acha que o povão não cola? Todo mundo está acostumado a colar na escola, muita gente colou na escola. Aliás, o público que o Bolsonaro quer atrair, que é esse público do centro, esse público que não está tão interessado em política assim, esse pessoal todo cola na escola, então pronto, já identifica, tem um fator de identificação, os jovens, todo mundo está acostumado a colar na escola. Quando ela critica o cara por ele ter feito uma colinha, na verdade ela está humanizando o Bolsonaro. Isso é uma coisa ótima, o Bolsonaro acertou de novo, obrigado, Anitta, pela força, o próprio Bolsonaro agradeceu aqui. Aí depois a Anitta apagou o post dela, que ela percebeu que fez besteira, e aí depois o Bolsonaro ainda comentou embaixo, Anitta, eu vi que você apagou o seu último post, está tudo bem com você? Ainda cutucando ela ainda. Mas não foi só Anitta não, tá gente? Um monte de gente, um monte de jornalista, um monte de gente copiou, mostrou a mão do Bolsonaro com as colinhas, e lógico, como você pode imaginar, os termos que estavam lá, esse aqui eu botei no Nicarágua, mas se você botar também o Sérgio, Dario Messia, Argentina, tudo subiu, olha só, o termo estava vindo aqui embaixo, subiu pra caramba ontem, durante a colinha, o pessoal vendo a colinha dele e procurando os termos, sabe o que significava, e agora ainda está numa busca grande, ainda está com uma grande busca os termos, e é isso aí, é isso que o Bolsonaro quer, que o pessoal pegue aqueles termos ali, por que o Bolsonaro está falando de Nicarágua? Quem é Dario Messia? E no Dario Messia eu não vou falar muita coisa, porque não tem necessidade, é o caso da época da Lava Jato, em que se esbarrou nesse doleiro, o Dario Messia, que disse que entregava dólares para os membros da família Marinho, dos proprietários da Rede Globo. No final das contas, não ficou nada aprovado, não tem nenhuma ação contra a Globo, coisa e tal, mas muita gente diz que é porque o judiciário não quis investigar esse negócio a fundo. Se quisesse investigar, teria achado coisa. Eu não sei. O judiciário tinha as provas lá, tomou a decisão que achava melhor, mas o pessoal fica com uma pulga atrás da orelha, então esse último nome aí, o Dario Messia, foi para espizinhar a Rede Globo. Enfim, o Jornal Nacional teve uma audiência enorme, muito maior do que jogo de Corinthians e Flamengo, agora eu quero fazer uma observação para vocês. Hoje vai o Ciro, amanhã não tem ninguém, na quinta-feira vai o Lula. E eu não duvido nada se o Lula tiver uma audiência ainda maior que a do Bolsonaro. Porque, lembra, da mesma forma que Bolsonaro tem uma audiência grande na internet, o Lula tem uma audiência grande na televisão, vai ter muita gente sintonizando para assistir o discurso do Lula. Então, fiquem preparados, se preparem, porque provavelmente esse recorde do Bolsonaro vai ser batido na quinta-feira pelo Lula. Ainda assim, é impressionante, muita gente viu a entrevista do Bolsonaro, a sabatina dele. Como eu disse para vocês, a esquerda ficou toda chateadinha, porque viu que Bolsonaro foi bem, e Bolsonaro fala muito bem, ele é um bom político, ele sabe se comunicar com o povo, ele é bem direto, ele é firme na posição dele, é coerente nas posições dele. E o que eu gostei, como eu falei, é que ele evitou temas muito espinhosos, como, por exemplo, ele falou mal do lockdown, falou do lockdown, mal do lockdown. Falou da questão dos remédios não comprovados, segundo a imprensa, mas que já tem um monte de estudo comprovando a eficácia deles. Mas ele não insistiu nesse tema, isso foi muito positivo. Eu temia que houvesse uma insistência nesse tema, nisso e na questão da urna eletrônica. Por quê? Porque, é o que eu falo, o eleitor que o Bolsonaro tem que atingir agora é o eleitor de centro, é o eleitor que não está preocupado, ele não comprou essa nossa... Eu acho o lockdown um absurdo? Você acha o lockdown um absurdo? Você acha o negócio de proibir remédio com base no fato de não ter estudo é um absurdo? Eu concordo com isso. Mas esse pessoal do centro é um pessoal que não está tão vendido nessa ideia, e pode ficar reativo se começar a falar muito nisso. Então, foi boa a estratégia dele de não entrar muito nesse assunto, mas respondeu firme, foi coerente, também não voltou atrás, não ficou lamentando nada. O caso lá da falta de ar, que ele teria imitado e coisa e tal, a Renata Vasconcelos se rolou tanto que o William Bonner teve que ajudar ela, vocês viram isso? Porque ela falou que o Bolsonaro teria feito troça com as pessoas com falta de ar, imitando uma pessoa com falta de ar, quando, na verdade, ele estava criticando o protocolo do Mandetta. E a Renata voltou atrás. É, não, realmente, você tem razão, ela voltou atrás. Aí o William Bonner falou, não, olha só, ela não voltou atrás em momento algum que você estava fazendo troça com uma pessoa com falta de ar e coisa e tal. Ou seja, ficou estranho ali, né? No final das contas, ficou estranho. Outra coisa engraçada que eu notei também, eles sempre chamaram ele de candidato, nunca de presidente. Por quê, né? Ele é presidente, né? Na verdade, o certo seria se referir como presidente. E teve uma hora, inclusive, que a Renata também tropeçou. Ela falou presidente, não, quer dizer, candidato. Falou assim, né? Ou seja, parece que eles tiveram um treinamento, ela não pode chamar de presidente, porque isso ajuda ele, tem que chamar de candidato e coisa e tal. Você vê que o negócio foi ele que queriam levar o cara a perder o controle. Tudo que eles queriam ali era Bolsonaro perdendo o controle e falando alto com a Renata, falando alguma coisa. Bolsonaro se manteve controlado, não levantou o tom de voz em momento algum, mas foi firme. Respondeu firme as perguntas. Então, é por isso que o pessoal está aqui. Ah, foi um empate sem gols. Não, foi uma goleada para Bolsonaro. É que vocês estavam torcendo para ser uma goleada contra, né? E aí tem muita gente criticando também o William Bonner, dizendo que não foram perguntas duras o suficiente com ele, coisa e tal. Deixaram ele falar, não podiam... Caramba, os caras já... O William Bonner falou mais do que o Bolsonaro na entrevista. No final das contas, queriam fazer o quê? Queriam que o William Bonner falasse do início ao fim e no final o Bolsonaro falasse ok ou não ok? Parece que é essa impressão do pessoal, né? Esse é o problema da esquerda. Eles estão muito focados na bolha deles. Eles estão certos lá da narrativa deles e coisa e tal. Mas fora da bolha deles, essa narrativa não cola. E quando o Bolsonaro fala, quebra essa narrativa, né? Então, foi terrível para o pessoal da esquerda essa entrevista do Bolsonaro. É aquilo que eu falei para vocês. E essa é a importância dessa entrevista. Ele falou para pessoas que não são bolsonaristas. Isso é muito difícil no final das contas na nossa era, né? Então, aqui teve a brincadeira aqui do Bolsonaro, que foi uma satisfação participar do pronunciamento do William Bonner. Explicando a questão da falta de ar lá, que estava denunciando o protocolo do Mandetta e mostrando o vídeo completo. Isso é outra coisa. Ele pediu para a Renata não, bota o vídeo aí. Vamos ver o vídeo aí. Por que ele falou isso? Para as pessoas também buscarem o vídeo, né? Porque o vídeo realmente deixa claro que ele não estava fazendo troça com ninguém. Ele estava denunciando a pessoa ir lá na coisa, né? Aqui, ó. Você é contra? Tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para cá, quando você tiver falta de ar, você vai para o hospital. O cara que existe falta de ar, ele vai para o hospital para fazer o quê? O Mandetta, porra. Para ser entubado. Meu Deus do céu. Viu? Ele não estava fazendo troça com coisa. Não tem loja. Quem vê o vídeo percebe isso. Mas na Rede Globo eles botaram só aquele trechinho dele fazendo a coisa e daí, né, dizem que estavam fazendo troça com quem está com falta de ar e coisa e tal. Um absurdo isso, né? Enfim, depois da entrevista, Bolsonaro foi lá para o Marechal Hermes comer batata frita lá. O Marechal Hermes tem uma batata frita famosa lá. Não sei se vocês conhecem. O Marechal Hermes é um bairro aqui, um subúrbio aqui do Rio. É muito popular. Muito legal lá. Tem a vida noturna lá. É muito bacana, né? E tem essa batata frita de Marechal Hermes que é conhecida no mundo inteiro porque é uma quantidade enorme de batata frita toda recheada com um monte de coisa. mas realmente é um podrão como o pessoal chama aqui no Rio. Muito bom, né? E podrão, para quem não sabe e não conhece o termo, o pessoal aqui no Rio chama isso para qualquer tipo de comida que tenha em lugar popular e coisa e tal. Não quer dizer que a comida esteja podre, tá, gente? É só um meio carinhoso que o carioca tem de falar podrão para o sanduíche. Se alguém falar podrão em outro lugar do Brasil, entenda. É um carioca perdido aí. Não está ofendendo ninguém. É só uma forma carinhosa de chamar a comida. E, bom, aí uma outra coisa que teve nessa conversa que lavou a alma de muita gente aqui, principalmente quem, como eu, foi radicalmente contrário ao lockdown, foi a Renata Vasconcelos admitindo que não, não era lockdown. Ela fica em casa se puder. Cara, ela falou isso, bicho. Quer ver? Tem aqui... Mas as medidas socioeconômicas importantíssimas, elas foram adotadas por governos no mundo inteiro justamente para sustentar o fica em casa no pico da pandemia, fica em casa se puder. Como fica em casa se puder? Repara como é que eles já estão mudando o discurso deles, porque eles sabem que ficou uma coisa terrível. E daí o pessoal aqui, o Gil Diniz, colou aqui essa coisa com os vários absurdos feitos. O caso dessa mulher aqui, gente, que coisa triste isso. Vai a fiscal da prefeitura que ganha 16 mil por mês, limpinho, não tem problema nenhum, vai a repórter da Globo que ganha bem pra caramba com tudo garantido também no final do mês e a mulher pedindo, gente, pelo amor de Deus, é meu ganha-pão, vocês não podem me fechar aqui, não podem me multar aqui. E a mulher, não, eu tenho que mostrar para a população que tem que ficar em casa e coisa e tal. Aplicou a multa. Gente, que coisa triste isso, cara. Olha que nível que esse pessoal foi de maldade sem necessidade nessa coisa lá. Botaram, multaram a mulher. Todo mundo, funcionário público ganhando bem ali, todo mundo tranquilo, com o que fica em casa e a pobre da mulher se matando para poder trabalhar, para levar alguma comida para casa e levando multa desse pessoal. É a coisa mais absurda que eu vi nessa pandemia toda. Mas não foi a única, né? Tem aqui também o caso do cara lá também, disse que foi em Pernambuco, se não me engano, que os caras pisaram no rapaz e quase o cara chegou a passar mal, né? A desmaiar. E em São Paulo, lembra Bruno Covas selando porta de comércio? Como assim? Fique em casa se quiser. Não, foi obrigado a ficar em casa. Esse pessoal não deu mole, não. Quando mais adiante, e esse dia vai chegar, ficar comprovado para todo mundo o erro que foi esse negócio do fique em casa na pandemia, pode ficar... Você ainda acha que o lockdown funcionou, que era necessário? Ok, não vou discutir contigo agora, não. Espera, espera mais um tempo. E essa verdade vai vir à tona. Eu só aviso para você para tomar cuidado que eles já estão mudando o discurso deles. Já era fique em casa de qualquer jeito. Agora já é fique em casa se quiser. Amanhã eu vou falar que não teve fique em casa nenhum. Não, não teve fique em casa não. É vocês que quiseram ficar em casa. E não sei o que lá. Lembra dessas imagens aqui terríveis que aconteceram durante a pandemia, hein? Enfim, Bolsonaro foi muito bem nessa sabatina. Eu tenho certeza que ele saiu com muito mais votos do que ele entrou. E agora, eu quero ver como é que esse pessoal vai tratar o Lula na sabatina dele, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.